E aí pessoal, tudo em... Hoje para falar do Hollyland 600, uma solução de transmissão wireless para garantidos 180 metros, sem fio, você que transmite aí seus eventos, shows, você de igreja, você de eventos esportivos, vamos combinar que ficar puxando o cabo é complicado, né? Então, isso aqui é uma solução que trafega wireless 5 GHz, fantástica, com saídas, aliás, aqui o transmissor com entrada SDI, entrada HDMI, uma saída SDI, o receptor com duas saídas SDI, uma saída HDMI simultânea, funciona aí com bateria Sony, tem adaptador para baterias maiores, tá? Para V-mount, então é a melhor solução aí para você que não quer mais depender de fio. Vamos mostrar em detalhes o que é essa gracinha que funciona tão bem e que tem um custo imbatível, ok? Vem comigo. O kitzinho aqui, olha só o kit aqui, óbvio, eu já coloquei as duas anteninhas no transmissor, temos aqui o receptor, é um acabamento muito legal, e temos aqui, olha só, uma solução aqui, um bracinho articulável muito útil, muito criativo para prender o transmissor na câmera, tá? Tem várias maneiras aí, ele é totalmente articulado, né? Flexível. Tem mais um grip aqui, tipo morsa, muito útil também. Cabo para bateria externa, padrão V-mount, 2 cabinhos, o transmissor, ele funciona com a NPF 950, linha NPF da Sony, tá? O receptor é com o V-mount, tá ok? Vamos dar uma olhadinha mais de perto. Ah, tem aqui, a linha, é, as duas, vem com as duas anteninhas, uma anteninha adicional e um cabinho USB. E um cabinho, e um cabinho USB para atualização de firmware, além de duas anteninhas padrão, anteninha cogumelo, duas, tá? Olha que bacaninha. Ele, modelo 600, vem com um display, com botõezinhos de configuração, tá? Aqui é para configurar os canais, tá? Configuração de canais. E menu, para navegação em menu. Mais importante ainda, ó, desse lado, uma entradinha estéreo, botão liga, desliga, uma entradinha estéreo. Aqui, ó, duas, uma entrada SDI, uma saída SDI para a loop, uma entrada HDMI, a USBzinha, bateria. O receptor, eu tenho duas saídas SDI, uma HDMI, que funcionam simultaneamente, tá? Lembrando que isso é sem latência, sem latência. Bom, são várias sugestões de montagem, tá? Aqui, isso aqui é articulado, dá para colocar de várias, realmente, várias, várias posições possíveis. Sem compressão, sem latência, funciona tanto ponto a ponto, como no modo broadcast, tá? A banda aí é de 5 GHz. Suporta timecode também. Esse foi aqui, então, o Cosmo 600 aqui na Sigma, tá? Marca aí um test drive, vem testar. Marca aí um test drive, vem 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 test